Bom dia, quinto ano, como todos vocês estão? Vamos iniciar mais uma segunda, mais uma aula, não é isso? Pois é, vejamos. Eu gostaria que vocês, por favor, fossem até a página 42, tá? Isso, 42, que está falando sobre encontro de culturas e fronteiras. Aqui, ó, o tema. Encontro de culturas e fronteiras. Encontro de culturas nas fronteiras. Perdão, se errou. O que dizer sobre esse tema, tá, gente? Se for possível, a leitura sempre é cabível num momento como esse. Então, se você ler, logicamente, eu acredito que você vai logo entender, mesmo sem a minha explicação. Não é que eu não vá dar. Mas a leitura sempre é bom que seja feita, né? Pra estimular, pra conhecer novas palavras. É essencial. Só a minha explicação, ela é interessante, sim. Mas, se você ler, você, além de estar trabalhando sua mente, seu cérebro, você também vai estar conhecendo outras formas de escrita. Mas, vejamos. Aqui, diz assim. Nas regiões onde o território brasileiro faz limite com seus países vizinhos, é muito comum o convívio entre brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades. Nessas áreas de fronteira, o encontro de diferentes culturas proporciona uma troca de área e uma mistura de tradições e costumes. Então, vejam. Aqui está dizendo claramente, né? Eu só vou repetir. Que justamente nas fronteiras, nas linhas imaginárias que dividem um país do outro, começa um, termina o outro, existe um vínculo entre os cidadãos desses países que são diferentes do nosso, né? Nós sabemos, agora entendemos, os países que são vizinhos aos nossos. Então, nesses países que fazem fronteiriça com o Brasil, essas pessoas que moram próximos, tanto do Brasil deles como eles do nosso território, existem um contato, um costume, que são repassados costumes, tradições, conversas, amizades, alianças, tudo isso formam-se dentro desse meio, desse momento específico, tá? Ou seja, uma relação entre seres humanos, vamos dizer assim, uma relação respeitosa entre seres humanos, que um acaba conhecendo a tradição do outro, os costumes e etc. Certo? Outro ponto importante, esse contato diário entre nacionalidades diferentes, muitas vezes é possível porque o que define a divisa entre dois ou mais países não é um marco natural, como rio e montanhas, mas sim um marco artificial. Aí nós temos aqui uma imagem, né? Uma imagem que faz até lembrar aquele momento que temos aqui na praça, de frente ao Frei Caetano, né? O Erém, pra alguns. Faz lembrar muito ele. Pois é, esse aqui é um marco. E esse marco aqui, ele não é um marco natural. Lógico, como vocês podem ver, ele foi construído. Então, existem, lógico, existem divisas entre o nosso país e outros países, na América do Sul, que são naturais. rios, rios, serras, certo? Quando são marcos assim, geralmente esses que são construídos, a ideia de procurá-los, de visitá-los, de conhecer, é muito instigante das pessoas. Então, elas fazem questão de ir até lá e ter aquela sensação, eita, estou aqui, um exemplo, na Argentina, estou aqui no Brasil, estou com um pé em um país, estou com um pé no outro. Sabe? Aquela curiosidade de muitos. Então, diz o seguinte, por exemplo, essa divisa muitas vezes não é um marco natural, são rios, são serras, mas um também artificial. Esse é o artificial que nós estamos aqui falando. Esse aqui é um marco artificial. Ele foi projetado e construído por alguém, tá? Os marcos artificiais são construídos pelo ser humano, como ruas, obeliscos, estradas. Quando essa forma de limite ocorre, torna-se muito mais fácil o contato entre pessoas de países distintos. Lógico, né? Porque é possível ir à terra de carro, tem mais facilidade de se chegar lá. É diferente de quando nós falamos dos naturais, como rios, serras. Ficam um pouco mais complexos de chegar até esse ambiente e poder ter um contato com essa outra população que está do outro lado, que são os nossos vizinhos. Normalmente, nesses marcos, tanto os brasileiros como argentinos, paraguaios, enfim, de todos os outros países, pode ter mais proximidade. E ali, sim, fazer contatos e amizades com outras populações. O limite, por exemplo, entre os territórios de Argentina, do Paraguai e do Brasil, no município do Foz do Iguaçu, no Paraná, é marcado por um obelisco, qual é o exemplo do marco artificial. Então, vejam, três países, três países, três países. Mas o marco, o marco dele, é justamente um obelisco, ou seja, é um artificial. Esse aqui que nós estamos vendo, as pessoas estão, logicamente, bastante curiosas em volta de toda essa paisagem, mas aqui está mostrando essa divisa entre esses países. Divisas entre o país, entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Outro exemplo é a área de divisa entre os territórios do Brasil e o do Uruguai. Uruguai, a delimitação entre esses dois países, em determinado lugar, é definido por uma rua. De um lado dela, fica o município de Rivera, no Uruguai, e do outro, o município de Santana, do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Olha só, gente, mais um outro, que também foi construído. Nós estamos aqui vendo que é uma rua. E aí nós encontramos uma rua do Rio Grande do Sul, né? Rua do Livramento. E nós vimos a rua do... E também observamos a rua do Rivera do Paraguai. Aqui, justamente nessa situação. Nós encontramos duas situações distintas, ou melhor, uma separação que não é natural, a separação é construída por uma rua. E aí as bandeiras que representam os seus países, respectivos, respectivas cidades, né? Digamos assim, ou melhor, países, perdão, países do Brasil e Argentina. E o Uruguai. E que é que tá a bandeira da Argentina, eu não entendi. Mas, tudo bem. Pois é. Visto esse assunto, nós vamos para este outro. Olha aqui, ó. Olha cá. Aqui eu quero que vocês façam uma leitura, tá? É uma leitura simples, bastante basicazinha, que é muito fácil de compreender. E vamos fazê-la para poder realizar essa atividade, tá? Tipo assim, temos aqui, território brasileiro. Como vimos, o Brasil é um país de grandes dimensões territoriais, o quinto maior do mundo, né? Tanto na direção leste-oeste, quanto na direção norte-sul, né? Nos pontos extremos. O território brasileiro é formado pela porção continental e por ilhas oceânicas, como o arquipélago de Fernando de Noronha, né? Temos ele, lógico, e as ilhas de São Pedro e São Paulo, tá? Nosso país é constituído por 26 estados e um distrito federal, onde está localizada a capital do Brasil, Brasília. Então, vocês vão observar o mapa político. Vocês observam que ele está bem dividido, lógico, com todas as regiões, dando destaque para as cidades de cada um dos nossos, dos nossos, do nosso país. Não é isso? Nós temos aqui, Manaus, Pará, Mato Grosso, a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E cada uma delas com as representações de cada cidade, eu quero dizer país. Vendo isso, vocês irão responder as páginas seguintes. Páginas não, atividade seguinte, o jogo rápido. Antes de dizer, são respostas pessoais. Respostas pessoais não quer dizer que elas precisam vir erradas, né? Elas têm que vir certas, de acordo com o que está sendo perguntado. Você vai observar aqui, no mapa do nosso Brasil e vai responder, em que estado você vive? Você vai observar que em cada um destes, tanto possui a cidade, tanto possui a capital, como também possui o estado. Então, procure onde você mora. Que estado fazem fronteira com o estado em que você mora? Aqui também você verá. Quando você encontrar, você vai ver que não é porque estamos no Brasil que nós não temos outras cidades que são vizinhas. Não temos outras cidades que façam fronteira com a nossa. E aí você vai citar quais são elas. Por fim, algum país faz fronteira com o estado em que você vive? Qual? Observe-se onde você mora, o estado em que você mora, faz fronteira com algum país, dos que a gente citou e trabalhou nesse período. Certo? É isso. Eu vi e estou vendo que o assunto e a atividade em si, ela está bem resumida para a aula de hoje. Mas eu sempre gosto de dizer, se eu observar que tem necessidade de complementação de atividade, eu coloco para o presencial e envio para vocês. Tá certo? Isso é sem falta. Porque, de certa forma, nós temos horários diferentes no online e no presencial. O online é um tempo que se prolonga, você pode até me mandar um pouco mais tarde, fora do horário mesmo da sua aula. Enfim. Mas, dentro do presencial, nós temos um tempo limitado, que ele pode ser curto ou comprido, dependendo da situação. Se por acaso eu achar necessário, eu faço alguma atividade complementativa para os que estão presenciais e envio para vocês. Fechado? Legal? Então, fica combinado assim. Até nossa próxima aula, pequenos. Beijo.